Olá galera do YouTube, bem-vindos ao canal do professor Giovanni Soldera e o assunto hoje é paraolimpíada. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês e falar um pouco sobre a indignação das paraolimpíadas não terem sido transmitidas em canal aberto, principalmente sobre a abertura. Um evento com foco internacional e principalmente um foco dentro da inclusão que os principais canais abertos falam sobre inclusão o tempo inteiro e no momento, no ponto culminante, onde você pode mostrar essa inclusão através das paraolimpíadas não foi transmitido por esses canais abertos. Então, isso criou e gerou uma revolta nas redes sociais. Muitas pessoas falaram sobre essa situação e não deu para entender. As emissoras que falam sobre inclusão, elas mesmo excluíram esses jogos. excluíram os atletas, excluíram os técnicos, excluíram toda uma organização por trás disso aí e também excluíram os voluntários que trabalham dentro disso aí. Então, fica a minha indignação aqui também. Eu sou um profissional de educação física que trabalhei com esse perfil, com essa clientela, trabalhei em APAI, trabalhei em Pestalozzi, participamos de competições em nível estadual aqui dentro do Espírito Santo e tínhamos atletas até com índice para competir em algumas coisas. Não nessa paraolimpíada, mas pelo menos nas competições nacionais nós tínhamos atletas com esse perfil. Então, gera uma indignação sim, espero que daqui para frente o governo, o Estado, enfim, o Ministério dos Esportes bata forte em cima dessas mídias ou até mesmo busque incentivar ou gerar recursos para que esse tipo de competição seja mais divulgada. Por enquanto, nós temos só a divulgação por meio de canais pagos e eu não vou ficar citando os canais aqui, mas enfim, está na hora de acordar. Bom, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse um joia ou um like. Nosso canal está chegando a 5 mil inscritos, falta muito pouco e eu quero agradecer a você pela audiência, isso tem contribuído para que o canal crescesse cada vez mais. No próximo vídeo eu vou aproveitar a Paralimpíadas e falar um pouco sobre o voleibol sentado. Valeu, um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus!